Demival Godoy, corretor classe A, tem o patrocínio de Alumix, esquadrias especiais. Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, com um apartamento excelente aqui, a rua Rui Barbosa, centro de Campo Grande, edifício Gemini, apartamento de três quartos, sendo uma suíte, sala para até três ambientes. Fica comigo até o final desse vídeo, para que vocês possam aproveitar ao máximo a oportunidade de bem-morar neste apartamento, mais especial ainda é o valor de venda deste apartamento. Vamos aí para aquele vídeo sem corte. Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, com mais essa oportunidade de bem-morar para os senhores, apartamento aqui no edifício Gemini. Olha só, apartamento com elevador privativo na porta aqui do apartamento. Olha o tamanho dessa sala. Sala gigantesca, estante em buia. Olha que espetáculo. Sala para três ambientes com bastante folga. Quando eu falo três ambientes, é três ambientes com folga mesmo. Olha só o tamanho dessa sala. Hoje, para você ter a possibilidade de comprar um apartamento com esta amplitude, apartamentos novos e tudo mais, você não encontra, tá? Um apartamento aqui, a Rui Barbosa, bem de frente aqui, quase para Santa Casa, aqui pertinho da Santa Casa, né? Cozinha com copa cozinha. Revestimento no retrô. Olha só que top. Armário. O apartamento é rico em armário. São três quartos, sendo uma suíte, tá? Riquíssimo em armário. Cozinha com copa cozinha. Essa porta aqui é a porta de serviço. Olha o tamanho desta área de serviço. Olha só o tamanho desta área de serviço. Gigantesco, né? Armário. Imogno. Olha só. Armário para o resto da vida, né? E aqui nós temos um quarto de serviço, que pode ser transformado em um ambiente de escritório, pode ser transformado em uma dispensa maior, de acordo com a necessidade, lógico, do morador. E aqui é o banheiro de serviço, tá? Show de bola, né? Apartamento muito, muito bom. Valor de venda excelente aqui em Campo Grande, no edifício Gemini, tá? Edifício Gemini, aqui é a Rua Rui Barmosa, centro de Campo Grande. E na compra comigo, Demival Godoy, corretor Glaciar, você ganha de presente uma TV Smart de 50 polegadas 4K, beleza? Olha só que legal. Eu vou mostrar para vocês a visão que nós temos aqui do ambiente de sala e também lá do quarto da suíte, aqui da parte externa de Campo Grande. Nós estamos aqui perto das escolas particulares, escolas públicas, olha só que legal. Então, assim, a localização, ela é privilegiada, tá? Hall de acesso privativo para os quartos. Aqui é o banho social, que serve aqui aos dois quartos, tá? Porque um é suíte, olha só que bacana. Bancada trabalhada no travertinho, no armário, no plano inferior, né? Aqui é o quarto que atende sem suíte, ele não é suíte, tá? Também com armário. Aqui é o segundo quarto, todos os quartos com armário. Este armário aqui, ele está laqueado, até mesmo dando aí a opção de laca, né? Para os outros, caso seja interesse. Olha só que bacana. Lindo, né? Todos os quartos com visão para a parte externa aqui, ó. Aqui é a rua Barbosa. Colégio Dom Bosco, ali ao fundo, ó. Deixa eu dar um zoom aqui só para vocês verem. Colégio Dom Bosco aqui, ó. Olha lá o nome, Dom Bosco. Então, nós temos aqui o Colégio Dom Bosco, temos escolas públicas, nós estamos perto de hospitais, perto de mercado. Nós estamos perto de tudo. Nós estamos no centro de Campo Grande, aqui a rua Rui Barbosa, tá bom? Gente, olha o tamanho do quarto suíte. Armário. Esses armários com esse material não se encontram mais, tá? Isso aqui é uma relíquia. Olha o tamanho desse quarto. Quarto gigante. Gigantesco. Muito, muito bacana, né? Valor de venda aqui na descrição do vídeo, através do link, que vai direcionar você lá para o nosso site, corredoroclacear.com, tá bom? Aqui é o banho da suíte, tá? Box do banho. Olha o trabalho dessa bancada, que lindo. Como ficou bacana. Show de bola, né? Valor de venda, na descrição. Vai correndo lá na descrição do vídeo, que os senhores vão entender o que eu estou falando. Vai correndo. E na compra comigo, você ganha de presente aquela TV Smart de 50 polegadas 4K, ou um ar-condicionado aqui para você, beleza? Ligue aí a gente em sua visita, que nós estaremos à sua disposição. Apartamento aqui no edifício Gemini, centro de Campo Grande. Ligue aí a gente em sua visita, que nós estaremos à sua disposição. Demival Godói, corretor classe A. Demival Godói, corretor classe A, tem o patrocínio de Alumix, esquadrias especiais. Aplausos Aplausos Aplausos